O Ismael era o tesoureiro do Deixa Falar, e esse russo entrou, como o Ismael dizia, um adventício, entrou na história e conseguiu ser participante da diretoria, roubou o cofre inteiro, a Deixa Falar ficou a zero. Tanto que o Ismael jurou matar ele, e um dia, passado um tempo, ele disse, não, eu vou devolver, não sei o que, não devolver nada. Um dia o Ismael vinha pela rua Salvador de Sá e viu o tal do russo naquele botequim da esquina, onde era a balança dos batuqueiros. O Ismael o que é que fez? Vou te matar agora, partiu para o cara com o revólver na mão para matar ele. O cara saiu com ele, entrou no botequim, pegou o chamado privativo e saiu pelo telhado.